Pânico aí no bolsonarismo. O Alexandre de Moraes, quarta-feira, mandou pra jaula dois dos terroristas que invadiram a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. Daqueles mais de 1.500 que tinham sido presos no dia 9 de janeiro, um dia depois da tentativa de golpe frustrada, aí acabaram soltos por algum motivo pra responder ali em liberdade, porque não podiam responder em liberdade, e foram condenados e voltaram pra jaula. Aí começou um pânico ali. E aí hoje a Polícia Federal fez uma mega operação aí no caso dos cartões de vacinação que foram falsificados a mando do Bolsonaro. E eu posso falar que foram falsificados a mando do Bolsonaro porque a Polícia Federal já pediu indiciamento do Bolsonaro em março desse ano, dizendo que, olha, o Bolsonaro foi o chefe de um esquema de falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19. Então, pessoas que não se vacinaram contra a Covid estavam falsificando os cartões de vacinação pra viajar ao exterior ou pra outros fins. E ali, a polícia apontou o Bolsonaro como chefão e apontou outros ali do esquema. O esquema utilizou a prefeitura da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ok. O Bolsonaro tem um aliado lá em Duque de Caxias, que é um deputado chamado Gutenberg Reis. Apesar do sobrenome dele ser Reis, não tem nada a ver comigo. Eu sou o Tiago dos Reis. Dos Reis é diferente de apenas Reis, hein? Saiba disso. Pois bem. O Gutenberg Reis, deputado federal, é um aí dos que a Polícia Federal pediu indiciamento lá atrás. Só que o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonê, falou que não. Não tá boa essa investigação. Tá faltando coisa. Vocês têm que ligar essa investigação ao esquema do dia 8 de janeiro. Então faz aí o resto do trabalho, polícia. Não se apressem. Quem tem pressa come cru. E aqui não é sushi barco. Então não é pra comer cru, não. Vá com calma e faz tudo direitinho. A polícia investigou, investigou, investigou. E agora tá aí a qualquer momento pra finalizar essa investigação. E aí já sim, ligando todos os pontos. Porém, a polícia já sabe que teremos outra investigação. Por quê? Porque eles descobriram indícios de que o esquema que começou ali a mando do Bolsonaro não falsificou só os cartões de vacinação do Bolsonaro, da Laura Bolsonaro, que é filha dele, do tenente-coronel Cidio, da esposa dele, do pai dele, das filhas do tenente-coronel Cidio, dos ajudantes de ordens do Bolsonaro, de seus familiares, etc. Não. Tem indícios de que esse esquema aí falsificou o cartão de vacinação de centenas, talvez até milhares de pessoas e tudo começou com o Bolsonaro. Se isso for verdade, aí a casa cai. Mas cai feio pro Bolsonaro. Por quê? Aí o Bolsonaro não é só chefe de um esquema. Alguns podem até falar, Nossa, Tiago, ele mandou falsificar só o cartão dele e da filha. Só que aí o que acontece é que a mando dele, os ajudantes de ordens do Bolsonaro, e olha, o nome do cargo é bem didático, ajudante de ordem, é quem cumpre ordens. Eles começaram o esquema, que era ali só pra aquelas pessoas, e aí eles foram ampliando. Então é como se alguém fala, olha, mata dez pessoas ali, e aí os assassinos vão lá, matam dez, e começam o esquema e matam centenas. Aí você tem responsabilidade, mesmo que indireta na morte dos outros. Pois bem, é a mesma coisa. Então hoje a Polícia Federal amanheceu na casa do Washington Reis, que é irmão do deputado federal Gutenberg Reis, e era o prefeito de Duque de Caxias durante a pandemia, quando esses cartões de vacinação foram falsificados. Também a secretária de saúde de Duque de Caxias sofreu ali uma operação de busca e apreensão. Lembremos, o Washington Reis, esse prefeito, hoje, ele é secretário dos transportes da cidade de Duque de Caxias. Então lá continua uma prefeitura bolsominion. O que acontece é o seguinte, a Polícia Federal quer saber, primeiro, se eles estavam combinando versões, segundo, se tem ali indícios com eles, de que outras pessoas foram ali beneficiadas pelo esquema de cartão de vacinação, e terceiro, quantas pessoas. Tudo indica que a Polícia Federal já tem muita coisa, só que ali realmente é o que liga um ponto ao outro. Imagina que você está fazendo uma investigação e você vê, olha, tudo leva a crer que isso leva aquilo, só que você tem que ter o ponto, porque na Justiça, lá na frente, durante o processo, não adianta falar, olha, é óbvio que quem fez isso também fez aquilo. se não tiver a prova, não adianta, né? Aqui não é Lava Jato, né? Sérgio Moro, que condena sem provas. Então, a Polícia amanheceu. Aí, ó, teve matéria aí, eu gostei aqui que alguns helicópteros aí da imprensa mostraram, no caso da Globo, os helicópteros da Globo mostraram o que aconteceu. Pois bem, está aqui, ó, a mansão do ex-prefeito Duque de Caxias, os carros da Polícia Federal aqui, é mansão mesmo que tem aí o ex-prefeito, esse pessoal fica muito rico, né? Flávio Bolsonaro aí, essa semana, quitou a casa dele de 6 milhões de reais, que todo mundo sabe que aquela casa custa no mínimo 15. Ele disse que custou 6 e quitou, com o salário dele aí de 35 mil reais brutos, que dá aí 26 mil, 25 mil reais líquidos por mês, ele quitou uma casa aí que, pelo que faltava aí da dívida do Flávio Bolsonaro, ele ia ter que estar pagando mensalmente mais de 170 mil por mês. Não bate a conta, não bate. Pois bem, esse pessoal aí está esfregando na cara da população o dinheiro que eles roubam. No caso aí do ex-prefeito de Duque de Caxias, a Polícia Federal foi lá e agora vai pegar as provas. O que está apavorando o bolsonarismo é o seguinte, tem alguns fatos aí. O primeiro é a possibilidade de uma delação. O ex-prefeito aí, secretário agora da cidade de Duque de Caxias, ele está se vendo em uma situação cada vez mais difícil. lá atrás, em março, o irmão dele foi indiciado, mas ele não. E aí, esse foi um dos motivos pelos quais a Procuradoria Geral da República falou, pô, está errada a investigação, pô, o cara era prefeito, irmão do deputado federal que organizou o esquema. Ele indicou ali o pessoal que fez o esquema e ele não foi indiciado, não tem nada com ele. E aí, vocês não foram à Polícia Federal atrás de se tem mais gente, se não tem, vá atrás, vá atrás. Pois bem, a Polícia Federal foi e agora a decisão que tomou a Polícia Federal segundo a imprensa é a seguinte, eles vão indiciar o Bolsonaro, pode ser a qualquer momento, pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã de manhã, segundo aí, a imprensa seria na semana retrasada, aí depois seria na semana retrasada, aí na semana passada, agora dizem que será nessa semana, enfim, a Polícia, você vê, está investigando. A informação é, eles vão indiciar todo mundo aí por esse esquema, inclusive aí o ex-prefeito de Duque de Caxias e aí vão, já, essa busca e apreensão é pra, já que tem uma nova investigação pra ver qual era o verdadeiro tamanho desse esquema. Se for um esquema muito grande, aí vai dar ruim. Por quê? Porque aí as penas vão aumentando. Uma coisa é você, nossa, falsificou o cartão ali de uma, duas, três pessoas, outra coisa é se isso vira um esquema que envolve pessoas e você imagina, bolsominions são incentivados pelo Bolsonaro a não se vacinar. Esses bolsominions são incentivados pelo Bolsonaro a se revoltarem contra as medidas sanitárias que exigia que algumas, que as pessoas fossem vacinadas pra entrar em determinados lugares ou pra fazer determinadas coisas. No Brasil, assim como em outros países, mas aqui falamos de Brasil principalmente, algumas coisas precisava de vacinação pra que fossem feitas. Pra entrar em outros países, precisava do cartão de vacinação também. Então você imagina que essas pessoas que foram incentivadas pelo Bolsonaro a não se vacinar, elas passaram a comprar cartão de vacinação. Aí já tá envolvendo grana. Imagina uma família aí abastada, que tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos e não pode ir porque não se vacinou. E não se vacinou porque o Bolsonaro mandou não se vacinar. Aí ele fala, pô, e agora eu faço o quê? Pô, olha só que coisa. A cidade aqui que tem prefeito, o Bolsominion, tá com um esqueminha aí, pô, vou pagar. E o esqueminha começou a mandar de quem? Jair Bolsonaro. Ah, mas foi o Bolsonaro que mandou eles cobrarem? Não. Porém foi o Bolsonaro quem mandou viabilizar o esquema. E aí, depois que o esquema tava viabilizado, ele falou, opa, peraí, 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 peraí. Podemos usar esse esquema pra outras coisas. Podemos usar esse esquema pra lucrar, pra ganhar dinheiro. É só ver a mansão que mora aí, o ex-prefeito de Duque de Caxias. Então é isso agora que a Polícia Federal vai investigar. Esse esquema aí que começou com o Bolsonaro virou uma coisa muito maior, envolvendo até pessoas aí, não sabemos quantas, pagando pelo cartão de vacinação falsificado, sim ou não. Os indícios, e lembre-se, durante a fase investigatória, não se chama de prova, se chama ainda de indício, porque vai chamar de prova lá no processo. Os indícios levam a crer que sim. Então vamos conseguir aí as provas, que aí serão chamadas de prova lá no processo de que realmente houve isso. Então agora tá batendo o desespero, porque primeiro, aí tem uma possibilidade forte de delação desse pessoal, que são aí milionários, aí o deputado federal, o irmão dele, etc., porque eles sabem que eles vão presos muito em breve. A gente tá vendo que no caso de Jair Messias Bolsonaro, tá tendo aí um cuidado excessivo da justiça do Alexandre de Moraes de não prender o Bolsonaro durante a investigação, pra ele não virar mártir, pra depois lá na frente não falarem que, olha, tá tendo uma uma perseguição. Tem já jornalistas pregando que ele só seja preso depois da condenação, pra que, olha, aí já foi condenado, aí pode ser preso. É engraçado que quando era pra prender petista, nossa senhora, nossa senhora, eu lembro quando prenderam o Vacari lá, que era tesoureiro do PT, inocente, lembra-se, inocente, não fez nada errado. Prenderam ele, aí prenderam a cunhada dele por engano, aí prendia um, prendia outro, primeiro prendia, depois perguntava, agora como é Bolsonaro, tem que condenar antes, pois bem. O que acontece é o seguinte, outros, como o ex-prefeito de Duque de Caxias, não vão ter aí essa expectativa, eles não vão ter aí a benevolência que a justiça tem com Bolsonaro, porque eles não tem aí o poder aí que tem o Bolsonaro de ter aí milhões de imbecis que estão aí fazendo campanha, babando por ele. Tem gente que gosta do Bolsonaro e pode até, não sei, imbecil. Difícil. Mas tem milhões que são realmente ali hipnotizados, estão realmente hipnotizados pelo Bolsonaro e são radicais. Então, no caso do prefeito, do ex-prefeito de Duque de Caxias, não tem isso. então o medo agora no bolsonarismo é que ele acabe preso muito em breve e aí ele vai ser forçado a delatar, porque ele vai ser preso e aí ele vai ser forçado com a realidade, que é, olha, pra você ser solto, você vai ter que entregar a gente que está acima de você no esquema. Quem está acima do prefeito, então prefeito, que viabilizou isso tudo? O chefão. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita que tentou acabar com a democracia do Brasil e serão todos presos, viu? Falou!